Música Nos próximos capítulos de Totalmente Demais, Carolina será castigada Sentirá na pele a ira de tudo o que ela fez Depois de ser desmascarada em público, a megera verá que foi longe demais com a Elisa Armando para todos pensar que ela passou a noite com o Rafael Traindo o Arthur, que flagra a namorada dormindo nos braços do fotógrafo Certo da traição, acaba com o namoro Carolina vai pedir perdão a rival Mas não porque ela teve a consciência da sua maldade Mas sim porque o Hugo, dono da revista, obrigou para manter o mesmo cargo que ocupa Neste vídeo ficará sabendo de como tudo vai acontecer Como a Elisa vai surpreender todos com sua atitude Como vai conseguir humilhar e agredir sua inimiga, tendo a oportunidade de se vingar É, realmente as coisas para Carolina não andam nada fáceis Parece que a lei do retorno está acertando as contas com a megera Ela será humilhada e agredida pela ruiva Mas será que ela se tornará uma pessoa melhor? Rafael conta para Leila como a Carolina dopou a modelo Tirou as fotos e depois enviou para Yasmin Que postou no site de fofoca da Lorena Arthur fica sabendo E se une com Jamaica, Leila, Lou e Max Planejam desmascarar a megera na festa Quando a Carolina é desmascarada em público na festa da Cassandra Onde ela é a capa da revista totalmente demais Hugo fica transtornado pela atitude da diretora da revista E dá uma chance Caso, ela se desculpa pela armação que fez contra a filha da Gilda Que causou o fim do relacionamento com Arthur Sem saída, ela pretende preservar o seu emprego Decide ir até a flor do laço Para se desculpar com a ruiva Neste vídeo, você ficará sabendo como tudo vai acontecer Mas antes, clica no botão gostei Se não for inscrito, inscreva-se em nosso canal Ative o sininho Assim você não perde nenhuma novidade da sua novela favorita Você acha que a Carolina se tornará uma pessoa melhor? Sim ou não? Deixe seu voto nos comentários Também quero saber o que cidade está falando Quando a Carolina chega, a Elisa está limpando o chão Elisa, eu vim te pedir desculpas E contar o que realmente aconteceu no Uruguai Eu sei que eu errei Você tem o direito de ficar chateada, furiosa Mas eu tinha que te contar a verdade Eu prometi para o Hugo que ia fazer isso Eu briguei com o Arthur Por sua causa Sua e do Rafael Tive fotos minhas em site de fofoca Fui humilhada e exposta Diz Elisa Ainda com sangue nos olhos Carolina mostra como é arrogante e orgulhosa Deixa claro que só está lá por causa da exigência do Hugo Não mostra arrependimento O meu castigo é ser exposta e humilhada também O Hugo faz questão Mas quanto ao Arthur, bem Quanto tempo você ia levar para descobrir Como o Arthur é vaidoso, egoísta, narcisista Um homem que ama a si mesmo Mais do que pode amar qualquer outra mulher Eu te fiz um favor Mas se você não quiser aceitar O problema é seu Eu aceito as suas desculpas, Carol E quero que você saia daqui de alma lavada Em seguida, ela pega um balde de água suja E joga na rival Fora daqui, sua mentirosa sonsa Some da minha frente Vai pagar por tudo que você fez E caro, esbraveja a nuiva Cansada de ser boazinha A ex-florista conversa com o germano, seu pai E concorda em entrar com o processo contra a morena Pai, lembra quando você disse Que eu deveria processar a Carolina e o Rafael E eu disse que não queria Eu queria esquecer essa história Mudei de ideia Gostei de ver Essa é minha filha Não tem sangue de barata E não leva desaforo para casa Reage o pai todo orgulhoso E chama Zé Pedro Pede para o advogado que represente a filha Puxa vida, doutor Você está me colocando numa saia justa daquelas A Carolina e minha cunhada O germano dá razão ao amigo E resolve contratar outro advogado Chega de acharem que eu sou ingênua Indefesa, caipira Essa é outra Elisa Mais tarde a Carolina e o Rafael serão notificados Sabendo que serão punidos pela maldade Que na verdade não trouxe nenhum benefício para os dois Como você acha que será o final da Carolina? Deixe nos comentários a sua opinião Inscreva-se em nosso canal Ative o sininho da notificação Para receber os próximos vídeos E não esqueça de clicar no botão gostei Tenho mais novidades dessa novela preferida Clica no vídeo que está aparecendo na tela